Olá pessoal, aqui quem fala é o Padre François Costa, nesta segunda-feira da quarta semana da Páscoa. Hoje é dia 1º de maio, exatamente começamos o belíssimo mês de maio, mês de Nossa Senhora, nossa Mãezinha do Céu, principalmente Mãe de Deus e secundariamente Nossa Mãezinha. No entanto, o mês de maio começa com a presença do esposo castíssimo da Virgem Maria, que é o glorioso São José Operário. Muito bem, o texto bíblico, Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, versículos 54 aos 58. Jesus encontra-se em Nazaré, sua pátria, Mateus 13, 54, e lá é chamado de o Filho do Carpinteiro. Essa expressão se encontra em Mateus 13, 55. Ele é o Filho do Carpinteiro porque fora adotado por São José. No contexto, parece tudo normal, mas para o glorioso São José era sempre motivo de admiração. O Filho de Deus quis ser o seu Filho adotivo. Sem dúvida, um mistério admirável para a mente humilde de São José. Da parte de Jesus, ser chamado de o Filho do Carpinteiro não era nenhum motivo de rebaixamento, pois Jesus conhecia o trabalho de São José, bem feito, por amor a Deus, com muito sentido sobrenatural, feito para o serviço de Deus e para o serviço das demais pessoas. Neste dia de São José Operário, examinemos se somos bons filhos do Carpinteiro, ou seja, se temos filiação para com o grande patriarca do Novo Testamento, o glorioso São José. Neste sentido, é bom recordar que o bom Filho imita o Pai Virtuoso. Um dos aspectos nos quais temos que imitar o glorioso São José, o humilde São José, é o seu trabalho bem feito. N, efetivamente N, trabalhava muito bem e todos os vizinhos gostavam do trabalho que ele fazia. No nosso caso, se nós não aproveitarmos para buscar a santidade em meio ao trabalho habitual, e no contexto das outras atividades normais do cristão, nunca seremos santos. Como buscar a santidade de maneira bem real? Escutem-me, trabalhando bem, estudando bem, sendo bons amigos, tendo boas diversões, rezando com piedade, mortificando-nos em diversas ocasiões, buscando em tudo a glória de Deus, sem medo de entregarmos-nos ao reino dos céus. Essa doutrina, talvez já é bem conhecida por você, mas é sempre bom repeti-la, porque tanto você como eu, talvez não a pratiquemos como deveríamos realizá-la. Aproveito também para aconselhar vocês a viverem bem o mês de maio, com esses detalhes de carinho para com Nossa Senhora, para com a Santíssima Virgem Maria. Se você ainda não reza o terço, aproveite para introduzir esse costume belo na sua vida. Se você já reza o terço diariamente, quem sabe poderia rezar um terço a mais, e quem sabe até mesmo o rosário completo, né? Enfim, aos sábados, leve flores à Nossa Senhora. Todos os dias, tenha uma pequena ejaculatória, uma pequena oraçãozinha para a Santíssima Virgem Maria. Um bom mês de maio para cada um de vocês. Um bom mês de maio para cada um de vocês.